E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Roda Ronde, é o seguinte, rapaziada, hoje eu estou, mano, aqui no meio de uma rodovia, como vocês podem ver, com a minha Land Rover, eu vou aqui na pista da raça, tá ligado? Mano, essa Land Rover aqui, mano, pelo título e pela thumb, você já deve saber que eu vou vender a minha Land Rover, rapaziada, é isso mesmo. Nesse exato momento, eu estou indo pra São Paulo, especificamente na loja do Tecar, é isso mesmo, mano, no Tecar, aonde eu vou comprar o meu carro novo. Então, eu estou vendendo a minha Land Rover, e sim, rapaziada, vai ter carro novo no canal. É o seguinte, tenho muitas coisas pra conversar com vocês, eu quero um pouco me abrir, porque é o seguinte, rapaziada, recentemente, eu quase sofri um acidente com esse carro aqui, foi até então que eu troquei de pneu e tudo mais, eu, particularmente, como pessoa, assim, eu meio que acabei desgostando um pouquinho do carro por conta disso. Aí eu comecei a pesquisar valores de carro e vou trocar de carro, tá ligado? Eu já decidi que eu vou vender a Land Rover, o Tecar tá pagando super bem nela, então eu falei, mano, é uma ótima oportunidade pra vender o carro e pegar um carro novo pra trazer no canal pra vocês. Eu, de verdade mesmo, de coração, não sei qual carro eu vou comprar, mano, eu não faço ideia, eu não, mano, eu não sei. Tipo, eu posso comprar, mano, outra Land Rover, tá ligado? Mais nova, ou eu posso pegar, por exemplo, um Jaguar, ou eu posso pegar uma Porsche, ou eu posso pegar, mano, infinidade de carro, mas eu quero ele assim, ó, sub, grandão, carro pro dia a dia. Não quero carro esportivo, então não adianta comentar, ah, Léo, pega um Camaro, ah, Léo, pega um Mustang, ah, pega um Camaro conversível. Mano, eu não vou pegar agora. Eu quero trocar esse carro em um outro carro pro meu dia a dia. Esse carro, mano, eu acho muito, muito top. Ele é muito seguro, até porque, é, soltou essa roda aqui, ó, naquele vídeo, e não aconteceu nada com o carro, tá ligado? Eu consegui ir pro acostamento sem, sem sofrer nenhum acidente comigo ou com as pessoas que estavam no carro. Então, mano, esse carro aqui, ele é muito seguro, tá ligado? Um carro muito bom, é, se caso acontecer alguma coisa, eu gostei por conta disso, mas eu acabei desgostando do carro por causa que aconteceu isso, tá ligado? Então, vou trocar de carro, e esse é o motivo dessa minha viagem, tá ligado? Parei aqui, coloquei gasolina, ô, falou, nego, tamo junto, é nóis. O menino reconheceu na hora que eu cheguei, mano, abastecendo aqui no posto, comprei um salgadinho e marcha, pai. Mano do céu, já tamo quase chegando em São Paulo. Oi? Tira foto, pai. Tira, vamos tirar, agora. É, eu volto com vocês, meus lindos, que eu vou tirar uma grande foto, sabe por que? O pai é famoso. Deixar o ar gelando aqui. Pode? Nada, que isso. Vambora, rapaziada. Mano, confesso pra vocês que essa viagem não tá sendo tão legal assim, até porque eu tô sozinho, e é por isso que eu não tô gravando muito. Eu já tô quase chegando em São Paulo, e eu não gravei nada. É, mano, daqui a pouco eu vou chegar em São Paulo, eu não gravei a viagem pra vocês. É... Alô? Então, basicamente é isso, gente. Tô indo pra São Paulo agora. E, mano, vamos pegar a estrada. Hoje, gente, eu já convoquei a tropa de São Paulo. Quem é a tropa de São Paulo? Mano, meu amigo Cris Leão. Já liguei pra ele, falei pra gente fazer uma revoada nervosa. Eu chamei muita gente. Eu quero falar pra vocês o meu dia hoje. Eu acordei cedo, tô indo pra São Paulo. Hoje à noite, eu vou em uma balada nervosa chamada Vitrine em São Paulo. Tem show do Will, tá ligado? Mano, que canta com o Matuê, com o Teto. Mano, eu sou muito fã do moleque, e a gente pegou um camarote nervoso. Vai eu, o Cris, a Dani Russo, o Cauê. Mano, mano, o Cauê é satisfação. O Cauê tá indo também. O Líder. Chama o Líder, caralho! O Líder também tá indo. O Mítico, mano, do Podipá. E o Igão, do Podipá. Mano, tá indo uma renca de gente. E hoje o rolê vai ser nervoso. Que isso? Não, não, também vai. Caralho, coronado, tá louco, tio? O que você tá fazendo aqui? Tá louco, Viado? Que isso, coronado? Eu tava ele sozinho, né? Mano, deixa eu parar o carro, mano. Tá louco. Que susto, coronado. Eu tô aqui no meio das bagunças, não faz tempo, Viado. Coronado, você... Pô, eu tô sem voz, mano. Nossa. Você cercou lá quanto, velho? Do, do, do grito do Léo. Que isso? É, eu tô aqui. É, eu tô aqui. Mano, peraí. Mano, peraí. Mano, tô com medo de bater o carro. Mano, como assim? Não, eu pulei. Você não me chamou. Que isso? Mano, como que você tá aqui? Eu pulei e não me chamou. Como que você tá aqui? Peraí, não tem medo. É, mas agora que eu tô aqui, escondido. Coronado, você é retardado, mano. Viado, eu falei que a bala aqui atrás, nem sei que é debaixo das caixas, debaixo do bagulho do... Viado, nós já tá chegando 5 horas que eu tô aqui. Pô, falava pra você aí, eu entrei debaixo de uma cobertinha de cachorro porque eu me arrependi. Minha rinite tá muito ruim, mano. Muito ruim aqui atrás, juro. Horrível. Mano, você é retardado, coronado do céu, mano. Faz isso, mano. Faz isso que eu joguei o carro pro canteiro, mano. Que susto que eu levei. Nossa senhora. Eu vou pular o patavete pra você. Vai de dupla. Você não vai no meu rolê, não? Você viu o rolê que eu armei? Eu vi, mano. Vai na vitrine, mano. Vai, vai. Oi, faz o Pix, então. Não, porque foi 5 reais o camarote que ele me viu. Cara pra caramba, eu vou fazer porque eu tô com cena. Vai pra São Paulo. Eu falei que eu não podia ir, né? Que eu meti o louco, não sei. Mano, meteu o louco, mano. Meteu o plano. Meteu do louco. Eu chamei o cara pra ir. Então você ouviu o que eu vou fazer? Eu ouvi tudo. Eu converso com todo mundo. Faz três horas que eu tô aqui, ainda atrás. Caramba. Deixa eu pular aí. Ai, ai, ai. Nossa, que as calcãs. Ai. Oi, agora vai de dois. Vamos lá mais sozinho. Viar, não aguentava mais ver se eu ia mandar áudio pros outros. Infinito, mano. Também, tô sozinho pra falar com quem. Então, Viar. Nossa, eu juro. Eu ia ficar até na chegada em São Paulo. E o São Paulo ia aparecer lá. Como se eu tivesse ido, tá ligado? Mas, mano, não aguentava mais, velho. Eu queria espirrar muito ali, mas eu tava doendo demais. Nossa, Coronado. Que susto que eu levei, mano. Demais, Viar. Nossa, eu quero... Quero dar desreque pra eu ver a take e sair gritando, velho. Foi muito engraçado essa cara. Vai, né? Te marcha. Vamos pro rolê. Vamos pra São Paulo, Viar. Bora. Eu fiquei com uma docia falando, gente. Eu não tô tão feliz nessa viagem, porque eu tô indo sozinho. E... Não, não sabia assim também. Ah, foi sim. Rapaziada, só pra vocês entenderem. Eu chamei o idiota do Coronado. Ele falou que ia explotar o carro do Renato. Aí ele... Ah, Viar, não vou conseguir. Eu tô abrindo a loja agora. E aí, se eu começar a viajar já com você... Foi mó o drama. Foi mó o drama, né? Não, falou assim. Se eu começar a viajar já com você toda vez que você for viajar, já é. Eu não vou conseguir. Vou botar os carros. Você não vai no Londrina, velho? Pelo amor de Deus. Aí, quem vai ficar cuidando da empresa? Porque o Renato entrou de sócio e nem vai lá. Aí, eu deixo o funcionário lá e já viu. Ele fica dormindo na porta dos outros. Isso aí eu já demiti. Não, não, não. Ele... Ele falou desse jeito. Ah, Viar, você não quer ir. Você fala, caramba. E do nada ele aparece aqui. Por isso que eu levei um susto, mano. Esse era o plano da rua. Eu levei um susto porque ainda já tá quase chegando, falta uma hora e pouco. Tá louco? Você acha que eu ia recusar pra São Paulo na terça-feira? Mano, tu viu? Diante de rolêzinho. Mano, hoje tem um mega rolê. Tu viu que eu já armei? Eu vi, mano. Você chamou o líder, chamou o Mitchell, chamou a Dani, o Chris. Mó legal. Cauê. Cauê. Mano. Um monte de gente, velho. Hoje o rolê lá em São Paulo tá nervoso. Então, esse aqui basicamente, rapaziada, é o vídeo da viagem ainda pra São Paulo. Porque eu vou vender Land Rover e vou comprar um carro novo. E vou fazer um rolêzão hoje, tá ligado? Me interessa. Você ouviu lá fora o que eu tava falando? Uhum. Não? A minha capacidade que eu vi foi o... Iiiiiiii... Meus amigos. É o que você falou mais alto, o resto não dá pra ouvir. Pra ouvir? Não dá pra ouvir. Gente, então, basicamente é isso que eu falei pra vocês, os carros. É... Eu falei pra rapaziada que eu não tenho uma base assim, eu quero um carro SUV. Mas você nem sabe qual coisa você vai comprar ainda então? Não. De verdade mesmo? Aham. Poxi. Tipo... A gente pode escolher o que a gente quiser. A gente pode escolher o que quiser, menos carro esportivo. Eu não quero carro esportivo porque eu quero carro pro dia a dia. Então... Ah, você quer um carro de 300 mil pro dia a dia? Isso. Isso. Gente rico, né? Eu quero um carro tipo, melhor que esse que eu tô hoje. Que é só uma revolução, graças a Deus. E... Só que eu não quero um carro esportivo porque eu já tenho a Porsche. E um dia eu vou trocar a Porsche num carro mais esportivo que a Porsche. Só não achei ela ainda. Imetível. Mas... Essa é... É mais ou menos o que eu vou fazer. Eu vou vender esse e vou pegar um carro melhor que esse. É porque eu fiquei com medo desse carro por causa do acidente que eu saí a roda. Então a roda ficou em choque, né? É... Aí eu... Eu desgostei do carro. Aí eu já falei pra rapaziada. Depois você vê meu vídeo. Demora então. Gente, tamo indo pra São Paulo então. E mano, o margem então. Em соответcimento tudo bem foi comenada. Como o BK Mo gostou de hoje agora e a rara. Vou aproveitar e me levar pra tua casa. Vem prober de prazer Que vida na vana É... Problematiz... Chegou. Olhei. Virou. Mano. 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 Foi. Uma. O que é isso? Muito boa noite, rapaz. Mano, nós 24 horas já, né? Mano, desde o rolê, mano, eu tô de ressaca hoje, rapaziada. Que cara ficou na vitrine. Moço do céu, nós virou a noite. Foi todo mundo, mano. Tipo, eu acordei agora. Aonde? Mano, eu não ia gravar muito porque eu tô muito, muito, muito morrendo. Nossa. Ai, sobrevivi na noite paulista. Mano, que bagulho é louco? Como vocês moram aqui? Não dá. Da hora, hein? Olha, por onde tá aqui, o seu bagulho é bom. Mano, é o seguinte, gente. Eu tava aqui, não ia gravar, mas... Não ia gravar e nem ia comprar, mas aí eu decidi que eu comprei e aí eu decidi gravar. Olha esse tênis que eu acabei de comprar, pai. Olha isso aqui, mano. Que tênis mais lindo. Juro. Olha. Mano, tô apaixonado. Bicho novinho. E eu já vou até aqui embora com ele no pé, mano. Porque eu achei muito, muito massa. Mano, eu sou apaixonado por tênis e aqui em São Paulo tem vários, tipo, vários Jordans. Tô apaixonado. Olha essas peças que eu peguei aqui. Mano, eu acabei de pegar essa aqui. Coisa mais linda. Que é essa aqui e essa calça aqui também. Que é essa calça aqui, ó. Mano, no corpo esse bagulho fica nervoso, pai. Aí eu tinha vindo chinelo, mano. O chinelo... Eu preciso dar uma lavada nele. Vindo chinelo e aí eu vou embora com tênis. Mas você já falou pra vocês que você tem problema com tênis? Por quê? Você é doença, mano. Por quê? Porque você é fanático de comprar tênis. Mano... E aí, você tem muito tênis. Você não para de comprar. Você já percebeu isso? Eu já percebi isso. Mano, minha mãe, ela quer matar eu quando eu compro tênis. Porque eu tenho muito tênis e... Não para de comprar. E minha mãe que lava. Você chega na aula e você compra, velho. Tipo, você não passa a vontade. Mano, eu sou apaixonado por tênis, mano. Olha esse aqui que eu comprei, mano. Coisa mais linda. Mano, olha isso aqui. Olha isso. Mano, eu sou, tipo, fanático por tênis. E esse tênis aqui eu coloquei no pé. Mano, é muito, muito bonito no pé. Olha isso aqui, mano. Que tênis massa. Esse aqui eu não vou usar ainda. Mano, é isso. São Luviano de Paulista. Mano, já comprei uns tênis. Mas amanhã eu vou lá no TK, vou vender meu carro. Mano, hoje eu não vou fazer nada. Nada, nada. Hoje eu estou sobrevivendo. Eu juro, eu estou sobrevivendo hoje. Mas amanhã é um novo dia. Amanhã eu vou acordar melhor. Eu vou e aí já vender meu carro. E já vou ver qual os carros que tem lá no TK pra mim comprar, tá ligado? Mano, vou dar uma volta nesse carro lá. E vamos ver qual que vai ser o meu novo carro, tá ligado? Paulista também comprei um tênis, que é de presente pro Gui. Quer mostrar? Deixa eu mostrar. Ah, mostra a caixa. Na verdade, quem quiser ver, vai lá no canal do Coronado. Mano, é do Rick. Você vai comprar pra mim, mas é mais a cara dele. Mas olha essa caixa. Mano, vira. O bagulho é pesado. Olha isso, gente. Mano, é do Rick e Morty, ó. Massa pra caramba. Edição ilimitada. Massa, né? Juro. Juro. Vamos nessa? Mano, agora a gente vai passar num lanche de rua, num, como chama? Num dogão? Nossa, mano, eu amo o dogão paulista, que vem com purê de batata, um monte de bagulho. Já vai passar lá comer. Vai pra casa do Cris. Pô, nós chegamos, né? Eu nem mostrei a casa do Cris. O Cris até viajou. Mano, fica... O Cris vai lá e ele falou, ó, pode ficar com a casa aí. Tchau. Mano, eu nem consegui gravar o Cris, mano. A gente chegou, já foi pro rolê. E hoje ele já viajou e deixou a casa pra nós. Revolhadinha hoje na casa do Cris? Sim. Cheio de mulher aquela casa lá. Eu também. Eu te amo. Você não falou que me ama? É. Você me ama? É. Então? Ah, você também. Gente, pra gente ir pra casa, vamos comprar um dogão e eu vou mostrar a nova casa do Cris pra vocês, que é um... Whisky. Eu não aguento mais ver o Whisky na minha vida. Whisky. Ah, não. Não quero mais saber dizer... Não, não quero mais tomar narguilha também. Ai, mano, tem papoçado, gente. Se ele é louco. Bora pra casa, mano. Macho. Rapaziadinha. Mano, compra sinalizada. Vamos partir pra casa do Cris agora. Amanhã esse carro vai embora. Ai, ai. Mano. Coronado, eu vou deixar você dirigir hoje, tá? Porque eu estou de ressaca, meu parceiro. Não quero nem... É, então. Mano. Rapaziada, vocês acham que os caras veio como ontem? Aqui atrás, ó. Olha aqui, Coronado. Uma gold... Meu Deus do céu, não soubeu mais nada. Não, não. Caralho, não soubeu mais nada. Mano, olha só o que o Cris esqueceu. Lembra que você falou até que ia comprar? Caralho, já vou roubar. É. Diamond. Oxi. Tá louco. Hora de graça que eu não quero correr atrás... Ah, Coronado. Não faz eu correr atrás você não, Coronado. Olha. Eu pedi que você ia correr. Você sempre faz isso. Você tá ligado, né? Como é o side aqui? Mano, você pega a primeira direita... Pega o reto, vou com o tcheco e vem com o pau. 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 Primeira direita, tu pega a reta, vem com a tcheca, senta no pau. Tu, 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 tu. Ô, sabe onde que a gente vai agora? A próxima tá tua pé. Pra gente pegar um dogão. Coloca a noiz aí. Pra essa tua pé? É. Nossa, a gente vai comer um dogão nervoso agora. Mano, hoje eu não tô valendo um real, gente. Amanhã... Amanhã eu tô play, eu juro. Prometo. Vai continuar não valendo um lado, aí cê sabe. Mano, eu tô play, mano. Nossa senhora, esse negócio... Gente, quando vocês forem mais velho... E os amigos seus falarem assim... Ah, vamos sair, vai ser legal. Não vai. Esse negócio... Esse negócio não vale a pena. Fala pra você. Noite paulista. Então vamos embora. Jogar o vinho, vinha? Tá certo pra jogar? Ah, você não fez isso, não. Olha a mulher, onde é o panho? Falou, obrigado. Valeu, mano. Tô com correnta. Aí é muda, cê viu? É, nem fala do cê. Mas fala. Tá dançando. Olha, 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 olha o meu salário aqui, gente. Ai, galera, eu juro que eu não consigo. Quer que eu pego? Isso, perdeu, pode deixar aí. Vai vender o carro amanhã com o celular aí dentro. Vamos embora, caralho! E aí, gente. E aí, gente.